Esse é meu vídeo Duas talentosas escritoras, Adriana Igrejas e Eva Derossi Eva, eu falo publicamente, ela fez uma homenagem tão linda pra mim Me mandou um quadro, com a minha imagem de gente carioca E uma poesia que todo dia antes de sair de casa eu olho em cima do móvel Aquilo me dá força de viver Duas excelentes autoras, com Fernando Resch Esse é meu vídeo Bom, Ipanema é um lugar intelectual Um lugar de grandes escritoras que vieram prestigiar a noite dos cover Adriana Igrejas e Eva Derossi Cada um trouxe seu livro, isso é importantíssimo Ipanema é intelectualidade Mostra seu livro, olha só A Fórmula da Vida Quero ganhar, já quero ganhar, quero ganhar os livros Quero ganhar os livros O que é a Fórmula da Vida? Você tem a Fórmula da Vida? Não, claro que não Eu não tenho a Fórmula da Vida como ninguém tem Mas cada um procura e busca a sua Fórmula de Vida Então a personagem do meu livro Ela ao mesmo tempo, que nós temos aqui uma metáfora literal Porque ela busca uma Fórmula para viver, para levar a vida dela Mas ao mesmo tempo também existe uma Fórmula Química envolvida na história Então tem o duplo sentido aí, né, na história Então essa personagem, ela vai fazer uma trajetória Com vários problemas, drama Tem muita ação o livro Desenrola-se, muita ação Ela é uma lutadora marcial Então a gente tem cenas de ação no Rio de Janeiro Envolvendo a violência do Rio Envolvendo drama Confusões em que ela se mete, né O caos urbano do Rio de Janeiro E depois a transição para uma área rural Onde então ela vai tentar encontrar a paz Encontrar ela mesma Encontrar o amor, a felicidade E aí os leitores vão através, né, dessa leitura Sentir toda essa trajetória dela Se envolver com essa emoção, né, do livro Assim eu espero, né Elza, vem cá Seu livrinho qual é? Amor e fé pelas estradas da vida Olha só O que é baseado no seu livro? Olha, o meu livro é de crônicas Ele fala de mãe, que é uma pessoa imprecidível na nossa vida Sem ela a gente perde o rumo do caminho Fala de amigos, amigos estrelas Que estão sempre do nosso lado Principalmente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida E fala de Deus, que é uma pessoa, sim, fundamental Sem ele nós somos aleijados espiritualmente Fala de vida, de eu tiro meu chapéu Para os professores, para os médicos Para os enfermeiros Bom, é um livro que todo mundo que leu está gostando Ele está na livraria litres.com.br E se alguém quiser me prestigiar, eu agradeço muito, agradeço de coração Bom, tudo fala de vida, de lição de vida Tudo fala de emoção E o bem viver é importante, né? Está nas livrarias para vender? Sim, nas livrarias Nobel e também pela internet Em todos os grandes sites de livros, né? Como Saraiva, Loja Singular Também pode procurar no Google, que acha facilmente O seu livro está à venda também? Está, ele está à venda, mas ele está mais no site Inclusive ele está na Bienal de São Paulo Quem tiver amigo lá vai me prestigiar Amor e fé pelas estradas da vida E além do livro que eu escrevi Eu escrevo mensagens personalizadas e padronizadas há muito tempo Inclusive eu trouxe uma para homenagear você Olha que bacana, vou mostrar, olha só Olha o quadro que ela fez, gente Olha que maravilha Muito obrigado mesmo Eu vou ler com atenção Eu faço acróstico, eu faço acróstico para pessoas especiais Pessoas benevolentes, pessoas que fazem bem, tá? Para a humanidade E o Fernando é uma pessoa que eu conheci, né? Foi um prazer enorme conhecê-lo É uma pessoa que ele é muito benevolente Tenta ajudar todo mundo E eu agradeço de coração Pela oportunidade que ele me deu, tá? Um beijo enorme no teu coração, tá Fernando? Obrigado, não precisava É isso aí, olha que bacana Que homenagem que ela fez para mim Isso é coisa da amizade É coisa da emoção É coisa da filosofia da vida mesmo Muito obrigado a todos vocês Por terem vindo, vocês duas, com o livro Muito obrigado Obrigado Estou cheio de presentes Olha isso aí, estou emocionado Isso aí, isso é gente carioca Gente carioca Esse é meu vídeo Eu assisto gente carioca E você? Vai assistir comigo? Bora lá Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá, 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões, 81-2266-4547 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vídeo O melhor acervo do Rio